O manteiga eu não perdoe, na minha hora Fé necessidade Azezei 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 Tô a chuva Tô a chuva Azezei Tô a chuva Tô a chuva Azezei Azeze Azeze Tô mesmo vendo a chuva Azeze Tô a chuva O que é o meu pai? O que é o meu pai? Nossa, deu um capa ali. O que é isso que você quer? Ah, mano. Tira o corpo, tira o corpo. Cara, o tiro não põe o cara na frente. Pô, mas a gente quer fechar o tiro. Tá bom, já nem aí. Eita, rapaz, rapaz, a gente quer ver o tipo de tiro. Olha só. Eita, rapaz, rapaz. Eita, rapaz.